Convidamos você para viajar conosco em uma nova direção. Começa agora. Novos rumos, ligue e participe. Coordenação e apresentação, Nadja do Couto Vale. Alô, amigo, está entrando no ar mais uma edição do seu programa de informação, cultura e prestação de serviços Novos Rumos, pela Rádio Rio de Janeiro 1400 AM, a emissora da Fraternidade. O Novos Rumos, como você sabe, sempre traz um tema especial com um especialista, um convidado também especial. O convidado de hoje é nosso velho conhecido e grande amigo da Rádio Rio de Janeiro, do Novos Rumos e nosso também. É o doutor Hernani Sena Sampaio, que vem oncologista, médico, que vem hoje nos falar sobre um assunto momentoso, de grande repercussão e de grande interesse para nós, não só do ponto de vista social, mas do ponto de vista individual, sobretudo na instância espiritual. É o abortamento, que continua sendo um ponto de vista social, sobretudo nas várias investidas que fazem as correntes que defendem o aborto. E no Congresso Nacional existem hoje várias incursões, tentativas de fazerem passar a lei do aborto e nós vamos conversar então hoje com o doutor Hernani Sena Sampaio, o nosso médico que está sempre de plantão aqui para nós, para nos esclarecer. E ele vai trazer hoje, sobretudo, os argumentos na faixa de sua especialidade, para nós cada vez mais firmarmos convicção a respeito da postura contra o abortamento. Doutor Hernani Sena Sampaio, que já está na linha. Boa tarde, Nátia. Olá, muito obrigada por novamente estar conosco, Hernani. Eu que agradeço a oportunidade que você me dá, para que a gente possa levantar sempre essa bandeira da vida contra o aborto. Isto, pois é, está no juramento hipocrático, não é, Hernani? O juramento de hipócrates que fazem todos os médicos. E acima do hipócrates está no juramento que nós fazemos ao próprio Cristo. Exatamente, claro. A vida acima de tudo. Isso, como espíritos, não é isso? Isso. Então, está bem. Ô, Hernani, só para nós tentarmos entender a dimensão, a ordem de grandeza em que está assumindo esse problema, que já é um problema aqui para nós, em termos estatísticos, quantos abortos ocorrem no Brasil? Hoje, para você ter uma ideia, no Brasil nós temos cerca de um milhão de abortos a cada ano. Sim. Isso, se pode fazer uma comparação, corresponde a toda a população da cidade de Campinas, em São Paulo. Quer dizer, é como se a cada ano nós esvaziássemos a cidade de Campinas. Exatamente. 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 Então, esse quantitativo, caso essas malditas leis a favor do aborto passem no Congresso Nacional, esse número vai passar para um milhão de abortos a cada ano, o que corresponde à população da cidade de São Paulo, uma das maiores cidades do mundo. De Campinas, hoje nós temos um milhão. E por acaso as leis que estão para serem promulgadas passarem, com certeza, se houver a legalização do aborto, esse número vai aumentar dez vezes ou mais. Vai passar para onze. Vai passar para cerca de onze milhões de abortos provocados no Brasil, o que corresponde à cidade ou à capital de São Paulo. É como se a cada ano nós esvaziássemos completamente a cidade de São Paulo, que é a mais populosa da América Latina. Isso mesmo, é. Não é? É. E além disso, além dessas mortes, o Hernani, nós vamos destacar, talvez essas mortes já estejam também incluídas nessas estatísticas, nós vamos realçar o fato de que as mulheres que provocam o aborto também morrem, não é isso? Há um índice de letalidade muito alto. Muito alto. Para se entender, só no SUS, onde a maioria da população mais carente é atendida, nós temos, a cada ano, duzentas e trinta mil internações em decorrência de complicações, né, complicações, de complicações em decorrência de tentativas, né, de aborto ou de abortamentos provocados de uma forma irregular. Sim. Entendeu? Isso corresponde a um gasto de trinta e quatro milhões de reais por ano. Porque o aborto, poucas pessoas sabem, né, ele pode ser feito de duas, de três formas. Ele pode ser feito através de uma curetagem, curetagem é como se fosse uma colherzinha comprida, entendeu? Sim. Onde o aborteiro, ele começa a curetar o útero, né, ele começa a raspar o útero, e às vezes essa cureta, o que vai acontecer? Às vezes a perfuração do útero, levando essa mulher a fazer uma infecção do abdômen, que nós chamamos, que nós chamamos de, nós chamamos, é uma infecção, para que o povo entenda, é uma infecção do intestino todo, tá? É o que nós chamamos de peritonite, tá entendendo? Outra forma de aborto que é muito usual hoje, infelizmente, é a sucção. A sucção é onde o aborteiro coloca um tubo, e aquele tubo começa a puxar o feto, entendeu? Despedaçando o feto, o feto é mutilado, o feto é tirado aos pedaços, né? E quando acontece isso, a mulher se arrisca a ter infecções, em boa parte fatais, ou essa mulher faz um quadro de abdômen agudo, chamado de peritonite, né? Onde o cirurgião tem que abrir para retirar todo aquele pus causado pela infecção. E uma outra forma que é feito o aborto no Brasil e no mundo, é através de drogas abortivas, né? São dados para a gestão de drogas, remédios, né? E esse remédio causa o aborto. Para você ter uma ideia, Nádia, hoje nós temos no mundo 46 milhões de abortos a cada ano. Se no Brasil nós temos 1 milhão de abortos, só no Brasil nós temos 2% da totalidade mundial. Entendeu, Nádia? Sim. E outra coisa, outro número importante é o seguinte, desse 1 milhão de mulheres que fazem o aborto provocado, nós temos cerca de 200 óbitos por ano. Então, no Brasil, morrem por ano 200 brasileiras, exatamente por terem tentado essa medida ilícita, né? Sim. De fazer o abortamento do seu próprio filho. Além disso, tem os abortos com autorização judicial, não é? Quer dizer, tem alguns abortos em que a justiça, infelizmente, permite, e hoje nós temos cerca de 2 mil abortos a cada ano no Brasil. Com autorização. Com autorização. Mas, mesmo assim, essa autorização, sobre o ponto de vista cristão, também são abortos que jamais deveriam ser autorizados. Entendeu, Nádia? Sim. Então, estatisticamente, os dados são preocupantes. Preocupantíssimos, né? São alarmantes e preocupantes. Principalmente, se a gente vê o seguinte, que o ser humano é um espírito imortal criado por Deus, né? Simples, ignorante, e que ele tem que passar por reencarnações sucessivas e submeter as leis naturais do progresso moral e intelectual, justamente para minimizar ou para passar por todas as provações que ele estaria sujeito aqui nessa terra. E qual é o instrumento para o espírito? É exatamente o corpo. Se aquele corpo é abortado, aquele espírito vai perder aquela oportunidade de passar por todas as provações e expiações a que ele estava destinado a ter aqui nesse mundo. Não é verdade? Sim. E se a gente for ao quesito 880 do Livro dos Espíritos, está lá a pergunta. Qual o primeiro de todos os direitos naturais do homem? A resposta, o de viver. Então, o viver é uma dádiva que Deus nos deu e que ninguém tem o direito de tirar. Nem nós temos o direito de tirar a nossa própria vida, nem nós temos o direito de tirar a vida de outra pessoa, e nem a mãe e nem ninguém tem o direito de tirar a vida de um feto ou de um embrião. Isso. O Hernani, vamos aqui explicar aos nossos ouvintes que podem ligar. Viu, ouvinte? Você pode ligar, como sempre. A nossa equipe está a postos para receber a sua participação a respeito do tema de hoje, que é o direito à vida e o crime do aborto. Então, para ilustrarmos ainda mais do ponto de vista conceitual, o Hernani, qual é a diferença entre embrião, feto, nascituro? O que é isso? Na realidade, eu vou tentar explicar rapidamente o seguinte. Para você ver o que é a natureza, né? A natureza e a força da arquitetura de Deus, né? Sim. Então, o que acontece é o seguinte. A mulher, ela, por volta do 14º dia do seu ciclo ovulatório menstrual, o que acontece, os hormônios que são produzidos pelos ovários fazem com que a camada mais superficial do endométrio se prepare para receber o ovo, tá? Sim. O ovo, que é justamente aquele ovo que é a união do espermatozoide do homem com o óvulo da mulher. Então, o que acontece? Essa superfície endometrial, por uma questão hormonal, ela se prepara como a terra arada se prepara para receber uma semente. Ou seja, o endométrio uterino, ele adquire uma consistência esponjosa exatamente para facilitar a chegada do ovo. Entendeu? Desse ovo que nós chamamos ovo, o ovo é fecundado, né? Ou nós chamamos de zigoto, ou nós chamamos de célula ovo. Então, o que acontece? A célula ovo é o quê? A célula ovo, ela é o produto da junção, da união, do espermatozoide com o óvulo da mulher, que acontece justamente no terço distal da trompa. Então, o que acontece? No momento que o ovo feminino é fecundado, ele passa a receber o nome de zigoto. Por que zigoto ou célula ovo? Porque ali está a junção dos dois gametas, o feminino e o masculino. Então, é nesse momento que começa a vida. Quando esse ovo, em poucos dias, ele começa a sofrer um processo de divisão celular. Ele passa de uma para duas, de duas para quatro, de quatro para oito, de oito para dezesseis. Que é a maravilha da vida. Quando ele atinge esses dezesseis, essas dezesseis células juntas, Nádia, a isso, nós damos o nome de mórula. Por que o nome de mórula? Porque esse juntamento, essa duplicação de células oriunda do homem e da mulher tem um aspecto da fruta amora. Daí o nome de mórula. Essa célula... Mórula, é isso? Mórula. 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 É com R-O ou com R-U? Isso. Ela se parece muito... A Hernani, é com M-O-R-O ou R-U? M-O-R-U-L-A. Isso, ouvinte. M-O-R-U-L-A. Aos dezesseis dias, não é isso? Ah, ah, não. Quando são dezesseis células... Isso, dá-se esse nome de mórula. Mórula, certo. É esse tipo de célula, que é uma célula maravilhosa, uma célula muito bonita, entendeu? A esse tipo de célula é que nós damos o nome de células-troncos. Sim. Que é tão falado hoje em dia. Células-troncos-embrionária. Essas células, elas são formadas, Nádia, por um tipo de célula, que nós chamamos de células-troncos-germinativas, ou células-troncos-embrionárias, que elas têm um poder enorme de se transformar em qualquer tipo de célula, entendeu? Sim. São coringas, não é isso, Hernani? Hã? São coringas. Exatamente. Então, isso é o seguinte. A partir daquele momento, cada celulazinha daquela vai se transformar em um dos 216 tecidos que formam o ser humano. Então, uma vai começar a se transformar em osso, a outra em pele, a outra num órgão digestivo, a outra no sistema nervoso central, uma outra vai formar os membros, os inferiores e os superiores, a outra vai formar os órgãos genitais e assim por diante. Então, o que acontece? Nesse momento, essa mórula, ela começa a se dirigir para o útero da mulher. Chegando no útero, ela vai encontrar aquele endométrio já preparado para recepcioná-la. Entendeu? Então, quando essa célula chega lá no útero da mulher... O Hernani, só para nós irmos aqui junto com o nosso ouvinte acompanhando, então já vão, nesse momento, já vão 216 células. Não, não. Ainda são aquelas 16 a 32, tá? Sim. Agora, cada uma já tem uma missão de que dentro de algumas semanas, cada uma delas, ou dentro de poucos dias, cada uma delas vai começar a iniciar um processo de diferenciação. Tá entendendo? Sim, certo. Ou seja, a célulazinha aquela vai se transformar no olho do feto, a outra vai se transformar no aparelho digestivo, a outra vai formar o tecido ósseo, a outra o tecido... E aí são 216. E assim por diante. Então, para você ver como o processo é um processo bonito, Marcos, à medida que essa mórula vai se aproximando do útero, essa mórula vai se plantar, já com o nome de blastócito, no endométrio da mulher. E no momento que ela se planta no endométrio da mulher, o que acontece? Ela começa a iniciar um processo que nós chamamos de nidação ou de implantação. É como se fosse uma semente que você estivesse colocando numa areia, entendeu? Numa terra. E a partir daquele momento é iniciado o processo que nós vamos chamar depois de placentação. Ou seja, começa a formar a placenta. E a partir daquele momento, começa a se transformar no feto. Então, em suma, nós temos as três fases. As três fases. A primeira é a pré-embrionária, que é a partir da concepção, né? Quando se juntam as duas células masculinas e femininas. Depois, nós temos o embrião, propriamente dito, que é na hora que há implantação no endométrio da mulher. E terceira fase é a fase em que começam a se formar os vasos e aquele feto começa a se alimentar do sangue da própria mãe através do cordão umbilical. Então, essa fase já vai ser a fase fetal. Então, nós temos a pré-embrionária, o embrião e a fetal. O embrião é quando essas células chegam... Quando chegam no endométrio da mulher e se planta tal qual a semente. Certo. E a partir daquele momento, a natureza faz com que comece a se criar uns vasos sanguíneos e aquele embrião que até então vinha se alimentando de substâncias produzidas no útero ou na trompa da mulher, a partir daquele momento, esse embrião começa a se alimentar através do sangue da mãe porque começa a se formar a placenta e começa a formar o que nós chamamos normalmente de cordão umbilical. Então, é nessa hora então que há a junção do embrião dentro do endométrio e a mãe, a partir daquele momento, vai emprestar aquele útero para que aquele feto comece a evoluir. O termo nascituro é um termo mais médio que nós usamos e significa mais ou menos isso. É um ser que ainda vai nascer. Sim. Quer dizer, é um ser que está concebido, mas que ainda vai nascer, ou seja, ainda vai ver a luz do mundo. Entendeu? O Hernani, na fase pré-embrionária vocês usam nascituro? Hã? Vocês usam a palavra nascituro para referir-se a este ser na fase pré-embrionária? É, entendeu? Nós, embora estejam essas três divisões, mas nós sempre encaramos o seguinte, que a partir do momento em que a primeira divisão celular, ou seja, no momento que forma aquela célula ovo, nós já interpretamos que ali já há uma vida. Sim. E que ali é a nossa primeira morada, não é? Tanto que, sob o ponto de vista embriológico, nós interpretamos que a vida começa ali no momento da concepção, ou seja, no momento em que nós temos genes do homem e da mulher dando origem ao novo ser, a gente diz que ali é uma vida onde tem o componente masculino e tem o componente feminino. É por isso que na questão 344 do Livro do Espírito, há uma pergunta, em que momento a alma se une ao corpo? A resposta, no momento da concepção. Sim. E naquele momento, os laços fluídicos são criados, né, entre aquele espírito e aquele corpo, e eles vão se acentuando e se estreitando cada vez mais até o momento do nascimento propriamente dito. É por isso que a gente diz o seguinte, que o feto, o feto, o embrião, o nascituro, tem vida própria, ou seja, uma vida em que apenas está se utilizando do útero da mãe, né, para que possa se criar. Por isso que nós dizemos sempre que a vida do feto, do embrião, do nascituro, não pertence ao pai, nem pertence à mãe, nem pertence à equipe médica, nem pertence ao juiz, nem pertence ao Estado. pertence a si próprio. Por quê? Porque aquela vida que aquele feto, ou aquele nascituro, ou aquele embrião tem, é uma dádiva que Deus deu a ele e somente Deus pode determinar o destino daquele feto ou daquele embrião. Certo. Então, Hernani, esse nascituro, não é isso? Esse feto está lá implantado no organismo hospedeiro materno. Isso. Então, desse ponto de vista, e a ciência hoje já destrinchou, já resolveu essa questão, mas eu vou fazer essa pergunta para nós meditarmos ainda mais sobre isso. Por que é que, sendo um ser biologicamente diferenciado, vivo, o feto não sofre rejeição pela mãe? Por que ele tem um DNA diferente e não é rejeitado pela mãe? Eu sei que a ciência já deu essa resposta, nós até colocamos lá no capítulo do nosso livrinho, Pelos Caminhos da Educação, volume 1. Mas é bom ouvir de você, Hernani. Exatamente. No momento em que aquele embrião está se plantando no útero da mãe, Nádia, nós temos uma camada mais externa do embrião que chama-se trofoblasto. São as células trofoblásticas. Essas células trofoblásticas, elas produzem uma enzima que são as enzimas proteolíticas. O que são as enzimas proteolíticas? É como se fosse um fermento, tá? Então, no momento em que aquela célula está chegando no útero materno, essas enzimas, elas escavam aquele endométrio já preparado pela natureza e ele ali vai se plantar. Essas enzimas proteolíticas, elas funcionam como antígeno, avisando para a mãe. Mãe, eu estou aqui me plantando. O que acontece com o organismo da mãe? A mãe, que a princípio poderia reconhecer aquilo como um corpo estranho, porque tem um componente do pai, não é isso? Isso. Do marido. O próprio organismo da mulher produz uns anticorpos chamados anticorpos bloqueadores. Esses anticorpos bloqueadores vão aceitar o feto, entendeu? Sem que haja a reveição. Existem alguns abortos espontâneos em que a mulher, por questões imunológicas, não produzem esse tipo de anticorpo bloqueador. Quando a mulher não produz, é quando acontece o aborto espontâneo, está me entendendo? Sim. Quando a mulher produz, não acontece o aborto espontâneo. Por isso que a gente diz sempre, o aborto espontâneo, quando acontece, os poucos dias em que aquela célula viveu, foram suficientes, do ponto de vista espiritual, para que aquele ser vivo, ainda na fase embrionária, passasse pela provação aqui na Terra. Está me entendendo? Sim. Então, até o aborto espontâneo, nós concordamos que aquele pouco tempo valeu a pena para aquele espírito que ficou aqui alguns dias, está me entendendo? Agora, quando a mulher, ela produz esse anticorpo, significa que aquele espírito vai ter mais algum tempo aqui na vida, vai se utilizar do corpo que ele vai habitar, né? E vai passar por todas as provas e expiações e vai conseguir fazer todos os resgates espirituais que ele deveria, ele deveria ou deverá passar aqui enquanto estiver aqui no mundo terreno. Perfeito. Perfeito. Então, os nossos mentores espirituais, através da psicografia, principalmente de Chico Xavier, nos têm alertado a respeito da gravidade desse crime, não é isso? É, exatamente, é. É por isso que nós sempre dizemos que a célula ovo, ou seja, no momento que a concepção, nós dizemos que ali é a nossa primeira morada, é a primeira morada do espírito é ali. E, portanto, só para você ter uma ideia, com três semanas, o embrião, ele já tem cerca de quatro milímetros de estatura, tá? Sim. E ele tem nessa ocasião, mais ou menos, e nessa ocasião, para você ter uma ideia, já é possível se identificar o coraçãozinho daquele embrião, daquele feto. Que lindo. Você está entendendo? Quando o feto chega a quatro semanas, de quatro a oito semanas, ou seja, dois meses mais ou menos, esse feto já tem três centímetros, ele já pesa cerca de duas gramas, mas ele já tem todos os seus órgãos abdominais em processo de crescimento, ele já começa o processo de ossificação, né? E para você ter uma ideia, uma semana depois, esse feto, por volta da nona semana, por exemplo, esse feto já vai estar com os seus órgãos, os seus órgãos sexuais definidos, tá? Sim. O coração desse feto já está batendo, nós já sabemos, ele já tem todos os seus membros, tanto os braços como as pernas já formados, tá? Já tem todo o sistema nervoso central identificado, e por isso que, infelizmente, alguns aborteiros, né? Ou algumas pessoas que não têm o conhecimento de embriologia, né? Os conhecimentos cristãos, dizem que até a décima segunda semana, esse feto não sente dor, esse feto não pensa, esse feto não tem consciência, o que é um tremendo erro, né? O nosso ministro da saúde, infelizmente, um tempo atrás, ele fez uma declaração que o feto até a décima segunda semana poderia ser abortado, para que os seus componentes em termos de células-troncos, germinativas ou primárias, pudessem ser utilizados em processos ou pesquisa científica. Na realidade, não é nada disso, a vida começa no momento da concepção. Mas esse nosso ministro, que fez essa declaração infeliz, graças a Deus, a sua própria mãe o corrigiu, e ele voltou atrás, mostrando que havia errado quando fez a comparação muito desumana em relação aos fetos. Perfeito. E é bom agora, cada um de nós olhar para si mesmo, olhe para o seu corpo. Olhe para seus braços, suas pernas, todo o seu corpo, e pense que você também já teve dois centímetros, também já teve quatro milímetros, também já foi uma coisa que ninguém poderia ver a olho nu, não é isso, Hernani? É isso mesmo. Porque sua mãe não o abortou, você agora está aqui e pode usufruir das bênçãos da vida, e pode usufruir da companhia de seus amigos, da família, de todos os afetos de seu coração. Pode ter a sua realização profissional, pode ter alegrias, ter lazer e usufruir, enfim, da vida. É o primeiro direito natural da criatura. Professor, doutor Hernani Sena Sampaio, nós estamos indo para o nosso breve intervalo, por favor, continue na linha, e nós voltamos, amigo ouvinte, daqui a pouco, retomando esses aspectos interessantíssimos, fundamentais, científicos, contra o aborto. A rádio é Rio de Janeiro, o programa é Novos Rumos. Continue ligando para nós, nós voltaremos agora, depois do intervalo, a conversar com os nossos queridos ouvintes. A nossa equipe está a postos, até já. Continue participando, está no ar. Novos Rumos. Voltamos a apresentar. Novos Rumos. Ligue e participe. Coordenação e apresentação, Nádia do Couto Vale. Amigo ouvinte, estamos de volta no programa Novos Rumos. É sua edição de hoje, tratando da questão do aborto, que está sendo retomada, reincidentemente, sobretudo no Congresso, pelas pessoas que estão interessadas em fazê-lo passar como lei. Nós vamos aproveitar a oportunidade e lembrar com o nosso querido convidado, doutor Hernani Sampaio, o nosso médico-oncologista, que está tratando hoje do assunto, sob o ponto de vista científico, médico, que, junto com ele, que também é espírita, nós vamos lembrar que Chico Xavier, não é isso, Hernani? Que Chico Xavier disse que quando, no Brasil, nós fizermos passar as leis do aborto, da pena de morte, da eutanásia, portanto, os crimes contra a vida, a natureza, que faz parte deste cenário de vida, vai se insurgir com a potência, a grandiosidade que nós sabemos ela tem aqui, contra isso. Doutor Hernani. Alô, doutor Hernani. Estou a postos. Ótimo, você está a postos. Hernani, vamos conversar um pouco com os nossos ouvintes, antes de falarmos sobre os anencefalos. Ouvinte, você sabe o que é anencefalo? Nós já vamos conversar sobre isso agora, depois de conversarmos com os nossos ouvintes, com o doutor Hernani Sampaio. Então, vamos falar ainda do risco de vida para a mãe, no caso de ser necessário este processo de abortamento. Mas isso é depois de nós mandarmos um abraço para o Suélito, de Niterói. Como vai você? Um abraço, Suélito. Parabenizo o programa, diz ele, e também o tema. Estamos sendo bem orientados. Abraços a todos. Nós agradecemos e retribuímos. Não é isso, Hernani? Isso mesmo. Luiz da Ilha. O Luiz começa com um exemplo. Quando nós vamos pisar uma barata, notamos que ela corre. Imagine como um feto fica quando pressente que vai ser abortado pela sua mãe. Não é isso, Hernani? É. Quem tem a melhor definição a respeito do aborto é o Emmanuel. O Emmanuel é o mentor do Chico Xavier. Sim. Ele diz, crime estarrecedor, porque a vítima não tem voz para suplicar piedade e nem braços robustos com que se confiam os momentos de uma possível reação. Então, na realidade, é o crime mais cruel que existe, porque o feto, na hora, ele já está sendo um espírito formado, ele consegue perceber, perceber o que vai acontecer. Tanto que existe tantas psicografias de fetos que foram abortados, e eu vou só citar um rapidamente. Há um que mandou uma carta para a mãe, dizendo o seguinte, mãe, o que é que esse tubinho está fazendo aqui na minha casinha, mãe? De repente, aquele tubinho, na realidade, a casinha que ele fala era o útero, onde ele estava brigando. Aquele tubinho é um aparelho de sucção que estava ali para fazer o abortamento. E ele pergunta, né? Mãe, por que você está deitada nessa hora do dia, se você não vai dormir? Por que você está nessa posição? Mãe, esse tubinho acabou de arrancar minha perna, agora começou a arrancar minha cabeça, agora começou a arrancar meus órgãos, agora começou a arrancar o meu bracinho. E no final, então, esse feto, nessa carta psicografada, diz para a mãe, mãe, fazem 17 anos que você fez esse aborto, mas daqui de cima, mãe, eu te perdoo, e daqui de cima eu sei quanto você se angustiou nesses últimos 17 anos. Isso por quê? Porque o aborto, além das complicações físicas para a mãe, ou seja, a mãe se arrisca contra infecções, a mãe se arrisca a morrer por um processo infeccioso, né? A mãe se arrisca a fazer um abdômen agudo por perfuração do útero, essa mãe se arrisca a não ter mais filhos, porque o aborto faz com que a sua capacidade de fertilização diminua bastante, né? Mas o maior de todos os males é o remorso que essa mãe vai carregar para o resto da vida. Por quê? Porque durante todo o seu restante de vida, ela vai passar por esse processo de remorso por ter assassinado o seu próprio filho. Só para o filho. Mas mesmo assim a gente diz, as mães que se arrependerem, né? As mães que começarem a se auto-perdoar por um ato dele, desse, e começar a partir desse momento a exercer alguma atividade no sentido de evitar que novos abortos aconteçam, ela já vai então minimizar os seus sofrimentos. Para que tenha uma ideia, tem um médico americano que é considerado o maior aborteiro dos Estados Unidos, dos Estados Unidos, que fez aquele vídeo, o grito do silêncio, que fez o grito a vida, né? Isso. E esse médico, depois de tantos e tantos abortos, ele se conscientizou que estava no caminho errado e passou para o outro lado. Então hoje, ele é um dos maiores ativistas, né? Contra o aborto, né? E exerce um grande trabalho no sentido de evitar abortos, né? Como também já publicou um livro, já fez um filme, né? Então ele agora está resgatando aqui em vida todas as maldades que ele fez durante muitos e muitos anos, não é verdade? Isso, é trocar o sinal dos atos, não é isso, Hernani? Hã? Ele está trocando o sinal dos atos. Antes era negativo, agora ele está positivando. É, exatamente. Porque quando eu falo também, eu falo sempre que no aborto todos somos culpados. O pai é culpado, que aceita a mãe, é culpado. O profissional que faz o aborto é culpado. E nós, que sabemos disso e ficamos omis, também nós podemos chamar de culpados. Para você ter uma ideia, teve um caso, os anencefalos, por exemplo, são aquelas crianças que nascem sem cérebro, né? Isso. Mas o que acontece é o seguinte, nem nesses casos o homem tem direito a tirar a vida dessa criança. Essa criança, mesmo sem cérebro, ela tem que nascer, porque é um direito que ela recebeu de Deus de nascer. Porque os poucos minutos ou segundos que essa criança passe aqui na Terra foram o suficiente para que esse espírito, a utilizar aquele corpo sem cérebro, conseguisse resgatar todas as suas dívidas espirituais. Como também, nesse momento, ela conseguiu em poucos minutos passar pelas provações e pelas expiações às quais Deus havia lhe destinado. Isso. Entendeu? Então, nem nesses casos, nós aceitamos o aborto. Como também, como também dos originados de estupros, né? Sim. Dos estupros. Por quê? Porque aquela criança, ela é filha biológica daquele pai, mas na realidade, aquela criança tem a sua própria vida e ela veio para passar por isso. Ou seja, a mãe não tem o direito de determinar o aborto porque aquela criança que ela carrega no ventre foi vítima do estupro. Aquela criança tem que nascer porque aquela criança tem a sua própria vida. E, tanto que a Mãe Tereza Calcutá dizia sempre, Mãezinha, não mate os seus filhos, deixe-os nascer. Se você não quiser cuidar deles aqui na Terra, me dá que eu saberei adotá-los. Então, qual é a instrução que nós damos? Mesmo os filhos dos estupradores não podem pagar pelos erros do seu pai. Então, se as crianças nascem, se a mãe não quiser cuidar, tem tantas e tantas outras pessoas e instituições que estão querendo adotar crianças, não é verdade, Nádia? Isso. Inclusive, algumas que possam ter praticado abortos e agora estejam querendo retomar o caminho do exercício da maternidade, não é isso? Exatamente. Viu? Só para você ter uma ideia, um tempo desse eu fui aniversário de uma velhinha de 80 anos e ela estava super feliz porque estava comemorando os 80 anos dela ao lado de todas as suas amigas. E quem estava patrocinando aquela festa era o filho dela, o único filho. Sim. E ela dizia para todo mundo que aquele filho foi o melhor presente que Deus deu a ela, entendeu? E depois de muitas conversações, ela falou para todas as amigas, minhas amiguinhas de 80 anos, essa festa que está acontecendo aqui, graças a Deus, foi dada por esse meu filho que é a coisa mais rica que Deus me deu. E esse meu filho foi produto de um estupro. E graças a Deus foi através desse estupro que eu recebi essa criança maravilhosa que hoje está aqui celebrando junto comigo e com vocês todas os meus 80 anos de idade. Que beleza. Hernani, vamos acelerar um pouco para nós conversarmos agora com a Catarina de Nilópolis. Ela diz, sou totalmente contra o aborto, mesmo em caso de estupro, pois todos têm direito à vida, que você acabou de comentar, não é isso? Isso. A Georgina do Irajá, infelizmente fiz quatro abortos e sonho muito com as crianças, com crianças. Sempre estou cuidando e alimentando as crianças. Será que estas crianças com as quais sonho podem ser as que abortei? Um abraço para você, Georgina. É, podem sim, não é, Nádia? Podem sim. De repente, essas crianças, essa senhora deve estar passando por os chamados processos anímicos, né? Isso. Onde, de repente, o seu espírito vai de encontro com aquelas crianças onde elas estiverem, né? Ou, de repente, são até mensagens que essas crianças mostram para ela. Mas só o fato dela ter se arrependido, né? E ter assumido o erro e ter, graças ao seu livre-arbítrio, né? Ter passado para o lado, o lado bom, né? Ou seja, o lado das pessoas que são contra o aborto, ela já está começando a minimizar todos os possíveis atos nocivos que ela tenha feito no passado. Isso, Georgina, faça o seguinte, você está cuidando de crianças, alimentando crianças em sonho. Faça isso aqui, em vigília. Vá até uma creche, vá a um orfanato e vá cuidar de crianças lá. E seja muito feliz. É sempre muito compensador e recompensador e, para você, reconfortante, você fazer isso com seu coração aberto, abençoado por Deus e por Jesus, porque você está celebrando a vida. Não importa de que útero tenha vindo a criança. Importa que, sendo uma criança, merece o direito de ser cuidada, merece, tem o direito de receber carinho, atenção e todas as providências para o seu bem-estar. Não é isso, Hernani? Isso mesmo, né? Mahatma Gandhi de Bangu, abraço para você, Mahatma. Doutor Hernani, diz o Mahatma Gandhi, o senhor é a favor do uso da célula-tronco para pesquisas científicas? Se, caso você não for, Hernani, ele então pergunta, o senhor não acha também que nem uma folha cai de uma árvore se não for a vontade do pai? E essas descobertas têm a finalidade da saída do planeta de provas e expiações para o de regeneração? Hein, doutor Hernani Sampaio? É. O Nádia, as células-tronco, elas podem ser de dois tipos. Elas podem ser embrionárias, que são aquelas células que estão nos embriões ainda dentro do útero da mãe. Isso, que você já nos explicou. Então, são chamadas células-troncos embrionárias totipotentes. Por que elas têm esse nome totipotente? É porque elas têm a capacidade de se transformar em 216 tecidos humanos, tá? Sim. E elas se caracterizam por ter de 16 a 32 células. Muito bem. Quando essas células são retiradas do útero da mãe, na realidade nós estamos matando o ser vivo, nós estamos matando o embrião. Tá entendendo? Então, eu sou contra qualquer tipo de pesquisa onde se utilizam essas células-troncos embrionárias. Por quê? Porque nós estamos ceifando uma vida que estaria prestes a utilizar aquele corpo ao qual ela foi destinada. Agora, eu sou favorável que se use as pesquisas, que se use nas pesquisas as chamadas células-troncos adultas. As células-troncos adultas, elas são também chamadas de pluripotentes. Elas são tão potentes quanto as embrionárias, só que elas têm um pouquinho menos de potência do que a anterior, você tá entendendo? Do que as embrionárias. Onde é que estão as células-troncos adultas? As células-troncos adultas, elas estão onde? No cordão umbilical, elas estão na medula óssea, elas estão na placenta, tá entendendo? Sim. Então, o que acontece? Se você, ao utilizar as células-troncos, você pode estar ajudando a porção de pessoas que estão com doenças cardíacas, estão com doenças neurológicas, inclusive até a senha de Alzheimer, não é? Você pode curar pessoas que estejam com câncer. Você tem uma ideia? Hoje, nós usamos o transplante de medula óssea pra tratar os doentes que têm câncer, tipo linfoma e leucemia. Sim. Só que, no momento que você utiliza as células-troncos adultas, você não tá tirando o ser vivo. Você tá tirando o cordão umbilical na hora do nascimento, você tá tirando a medula, você tá tirando a placenta, sem que seja preciso matar um ser vivo em crescimento. Conseguiu me entender bem, Nath? Sim, claro. Eu espero que o ouvinte tenha entendido muito bem isso para afirmar convicção em torno dessa questão gravíssima que se inscreve no campo da bioética e nós precisamos firmar, evidentemente, posição com conhecimento de causa. Quando a criança nasce, tudo bem, a criança nasce, aquele cordão umbilical pode ser utilizado, entendeu? Mas não vai causar nenhum dano para a criança porque a criança já nasceu, você tá entendendo? Claro. Da mesma forma, nós, todos nós, podemos ceder um pouco do nosso sangue através da medula óssea para tratar um paciente que tenha linfoma ou leucemia, mas nós não vamos morrer porque fizemos essa doação, tá entendendo? Se nós temos a placenta, aquela placenta na hora do nascimento, ao invés de elas serem descartadas, elas podem ser utilizadas pelos cientistas para que se tire dali as células-troncos adultas para todas as pesquisas e todos os tratamentos que possam ser feitos, você tá entendendo? Isso. Mas o que nós, espíritas, somos contrário é que você mate um embrião para que se se utilize das suas células-troncos embrionárias em processos de cura de outras pessoas ou em processos de pesquisa, né? Tanto que nos próprios livros espíritas há também um questionamento sobre o que nós chamamos de aborto terapêutico. O que é que é aborto terapêutico? Aborto terapêutico é quando antigamente qualquer doença mais grave que colocasse em risco a mãe, se preferia matar-se o feto para salvar a mãe. Sim. É o chamado aborto terapêutico. Hoje nós somos totalmente contrários a isso. Porque até algum tempo atrás, se a mulher tivesse um câncer no útero, era indicado o aborto, entendeu? Para que a mulher se curasse daquele câncer. Hoje em dia, o avanço da medicina, da tecnologia, da biologia molecular, da farmacologia, da própria genética, nos permite hoje salvar as duas vidas. Quer dizer, salvar a vida da mãe e salvar também a vida do feto. Que beleza. Então, por isso que nós também hoje somos contra qualquer... O chamado terapêutico. O chamado terapêutico. Hoje, nos tempos atuais, não há mais necessidade de fazer isso, exceto em casos raríssimos, né? E em casos raríssimos também, que graças a Deus são pouquíssimos, no próprio ensinamento espírita diz, né? Que se dê privilégio àquele ser que já nasceu. Isso, e até porque a mãe depois, recuperada, pode gerar outra criança e providenciar nesse caso até a reencarnação daquele espírito. Isso é uma coisa hoje raríssima, né? Certo. Você ter que fazer um aborto terapêutico para salvar a mãe. Tem até um caso aqui, nós que nós tivemos há algum tempo atrás, Onádio, muito interessante, foi de uma inglesa. Sim. Que ela começou, ela estava grávida de gêmeos, né? E ela sentia muitos pontapés na barriga. Quer dizer, os dois fetos davam muitos pontapés, né? Sim. E de repente, um daqueles pontapés jogou um pedaço do tumor que ela tinha no útero e não sabia para fora. Sim. Então, foi feito o diagnóstico. Olha, a senhora está grávida de gêmeos, mas também está com câncer no útero. Então, há a indicação de se fazer o aborto terapêutico. Então, ela lutou, lutou, lutou contra o aborto, né? Até que conseguiu um oncologista e o oncologista decidiu fazer uma quimioterapia. Então, o que foi feito? Foi feita a quimioterapia, o tumor dela começou a desaparecer, a diminuir. Permitiu, alguns meses depois, os dois gêmeos nascerem, né? E, dois, dois, dois ou três meses depois que os fetos nasceram, né? Que as crianças nasceram, foi feita, então, a esterectomia retirada do útero. Então, se permitiu salvar as duas crianças e se permitiu também salvar a mulher, né? Alguns meses depois, fazendo a esterectomia que é retirada do útero. Então, é isso que nós dizemos que, há 20 anos atrás, se preferia fazer o aborto terapêutico do que se tentar salvar as duas vidas, né? Do feto e da mãe. Isso. Hernani, com este caso emocionante, não só poético, mas, sobretudo, evangélico, que nos mostra a força do amor de mãe, o amor que governa e sustenta todos os seres e os universos, nós vamos encerrando o nosso Novos Rumos de hoje, agradecendo ao Luiz. Luiz, ele diz que foi adotado por um casal de médiums espíritas da Casa Espírita Bezerra de Menezes. São mais de 70 anos agradecidos a ambos e a doutrina espírita. Parabéns, Luiz, um beijo para você. E ele menciona ainda um vídeo produzido aqui numa coleção de videoteca. Doutor Hernani Sampaio, nós estamos, como sempre, muito agradecidos, nós aqui do Novos Rumos e da Rádio Rio de Janeiro, sempre muito agradecidos pela sua participação, sempre generosa no esclarecimento e, naturalmente, na partilha das emoções que a vida com maiúscula e a compreensão desses mecanismos sublimes nos concede a todos. Muito obrigada, doutor Hernani Sampaio. Obrigado e eu gostaria de conclamar a todos os ouvintes da Rádio Rio de Janeiro para que cada um dos ouvintes passe, a partir desse momento, a ser um guardião da vida. Ou seja, cada um comece a exercer o seu trabalho como cristão no sentido de divulgar todas as campanhas contra o aborto e a favor da vida. Isso. Hernani Sampaio, oncologista, médico que nos trouxe hoje a visão científica aliada à compreensão da doutrina espírita sobre o aborto. Muito obrigada outra vez, Deus o abençoe e guarde. A todos nós, muito obrigada a todos. Assim seja, assim seja. Obrigada. Amigo ouvinte, nós estamos encerrando mais uma edição de gala do nosso programa Novos Rumos, seu programa de informação, cultura e prestação de serviços. Nossa equipe que esteve a postos agradece comigo aqui a sua participação e a construção desta nossa edição do Novos Rumos. Nós desejamos a você uma linda quinzena. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Reprise, domingo, vinte e dois horas. Até lá. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Novos Rumos Novos Rumos Novos Rumos